Paulo abrindo mais um vídeo pra vocês. Galera, tô com o meu patrão, tô dentro da Hilux dele aqui, ó. É uma Tundra e eu vou mexer nos caminhões aqui e vamos dar um giro aí, vou mostrar a caminhãozada aqui. Hoje é dia de levar o caminhão com a mecânica e tal, tô na casa dele hospedado. Ó galera, esse caminhão tá carregado com duas bobinas, aqui as bobinas pesadas de aço. Quanto mais trabalha a carga pra amarrar, mais paga. Tá vendo que tá amarrado com corrente? Não é o meu caminhão, tá desengatando ali pra não levar pra mecânica. Esse daqui já tá sem um cavalinho, tá na mecânica. A minha carga é igualzinha a essa daqui, ó. Aqui ele chama de arame, mas nada a ver com arame, é ferro industrial, aqui esse grandão, aqui esse grossão. Não tem nenhum aberto pra eu mostrar pra vocês. Aqui a caminhoneta do meu patrão, galera. É usada, é velha, aqui nos Estados Unidos o carro não tem muito valor. Ele pagou 8 mil dólares nessa caminhoneta. Aí galera, eu tô na Hilux, meu patrão aqui na Tundra, né. E ele vai levar o caminhão pra mecânica. E eu vou seguir ele pra levar lá. E eu não sei se ele vai deixar lá e pegar outro ou nós vamos deixar esse lá. Então, esperando a galera chegar de viagem, galera. Ele tem um caminhão, dois. Aqui naquele carro é uma vaga de outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Então, a galera tá chegando de viagem. Hoje é um sábado de manhã. A moçada não chegou ainda. Lembrando que aqui é uma yarda, que chama, é onde guarda caminhão fechado, pátio. 500 dólares, cada caminhão pra ele guardar aqui por mês, galera. Olha lá, galera, tá vendo? Desengatou a carreta. E a manutenção do caminhão aqui nos Estados Unidos, cara, tem que fazer aonde tem a brasileirada. Que aqui é a cidade de Newark, New Jersey. Aqui tem mais de 15 em mecânica brasileira de caminhão. Porque aqui tá o Nindos brasileiro, galera. Então, aqui a mecânica se torna mais barata. Porque nós, brasileiros, trabalhamos de sábado, de domingo, de noite, de dia. E daí tem mais clientela. O meu patrão tá levando um mecânico brasileiro aqui. E vamos acompanhar comigo aí, ó. Galera, vim com a caminhão do meu patrão aqui e vou buscar ele. Aqui é o mecânico de brasileiro, galera. Só brasileiro. Esses caminhões aqui, ó. Todos de cliente esperando pra fazer... Manutenção aqui em Newark, New Jersey. Com o mecânico brasileiro, galera. Olha aqui. Tudo na manutenção final de semana. Porque dia de semana a galera tá rodando, galera. Ó o caminhão do meu patrão aqui. E aqui vocês vão ver dentro o tamanho do barracão. Aqui o outro caminhão do patrão, galera. Tô vendo já que é a Airfly, ó. Hum, o caminhãozinho tá doente aqui, né? Tá doente, tá no hospital, galera. Tá na UTI. Tá na UTI o caminhãozinho dele, ó. Ó o volvinho dele. Ó a máquina, galera. Tá vendo? Aqui. Tudo mecânico brasileiro aqui, galera. Olha a quantia de caminhão arrumando aqui. Por isso que eu digo pra vocês. A manutenção é cara. Não pode fazer manutenção nas rodovias. Tem que fazer manutenção só aqui. Porque aqui sai mais barato. Beleza, galera? Olha aí. Já já eu vou falar o problema que aconteceu com esse caminhão aqui. Vou explicar pra vocês o que aconteceu com esse caminhão que ele tá aqui no hospital. Esse caminhão aqui é igual o meu. Aqui puxa aquela prancha. A gente usa essa corrente pra amarrar as cargas. O motorista desse caminhão, o menino, por um minuto escuro, podia acontecer comigo também, com qualquer um. Essa corrente ele esqueceu em cima de uma plataforma que tem aqui pra gente caminhar. Ele esqueceu uma corrente. Amarrou toda a carga. E ele esqueceu. Foi um vacilo. Ele esqueceu. O que aconteceu? Quando o caminhão tava andando a mais de 120 km por hora, a corrente caiu e embolou no cardã, galera. Embolou no cardã. E a corrente ficou chicoteando, chicoteando o chaxiça aqui, ó. Tudo picotado. Estourou toda a instalação. Entendeu? Quase deu perda total. Furou o tanque. Por isso que o tanque tá fora, ó. Furou o tanque de diesel. Isso que aconteceu com esse caminhão. O caminhão tava perfeito em condições de trabalhar. E essa corrente caiu por um descuido, né, cara. Podia acontecer com qualquer um. Tô dizendo. O menino é experiente. Já é motorista velho. Brasileiro. Mas aconteceu, cara. Entendeu? Aconteceu. E agora o caminhão tá na oficina pra arrumar. Agora ele perde aqui uma semana de deixar de produzir trabalhando. Beleza? Esse outro caminhão aqui é do patrão também. Tá também na enfermaria aqui no hospital. Esse aqui... Esse aqui morreu e ressuscitou, galera. Olha aqui a frente dele. Por que que ele tá assim? Porque vai pôr o motor novo nele, ó. Tá vendo? O motor fundiu. O motor fundiu. E aqui tá o bichão. Olha que bonito. É novito, não? É noivo, não? É. Noivo? É noivo. Tá vendo, galera? Novinho o motor, ó. Então, agora, o caminhão não é tão novo. Mas vai ficar novo. Com o motor novo, ó. Beleza, galera? Duas camas. Então, ele tem oito caminhões. Mas tem dois que tá no hospital aqui, galera. Motorizada fundi aqui. A galera joga fora. Joga fora. Tudo motorizada velha aqui, tá vendo? Alguns jogam fora e metem motor novo. Olha a quantia de caminhão. Cara, quer saber o negócio que dá dinheiro aqui? É montar uma mecânica de caminhão. Olha aqui. Por quê? Igual eu falei no começo aí, galera. Ninguém faz serviço na rodovia aí, que é um absurdo de caro. Então, todo pobreminho que tem o meu caminhão, pra você ter uma ideia. Eu não ia vir aqui pra cá agora. Pra fazer um alinhamento e balanceamento no caminhão, eu vim pra Nurcão, galera. Entendeu? Olha aí. Enorme a piscina deles. Eles não vencem, cara. Não vencem. Tem mais de 10, 15 mecânicas aqui. Tá vendo? Completa, cara. Isso faz até chapeação. Faz tudo aí. Tem guincho. Tem mais de... Eu acho que tem mais de 15 mecânicas brasileiras de caminhão. De portuguesa, então, tem mais de 10, 15, 20, 30 mecânicas de caminhão que é portuguesa aqui também. Fala a nossa língua, galera. Esse caminhãozão lindo, galera. Aquele quebra-sol ali no... Eu acho bonito pra caramba, ó. Esse é um Kenworth. Não é novo, cara. Esse aqui deve ser um 2003, por aí. Mas aí. Conservadão, cara. Muito doido esse caminhãozão quadrado, né, cara? Eu gosto desse estilo quadrado aqui, ó. Tá, galera? O Intercrima que eu mostrei pra vocês no outro vídeo anterior aí, se vocês forem ver. Por que que os caminhões ficam ligados nos Estados Unidos, que é o título do vídeo aí, pra quem não viu? Porque essa maquininha, que é o nosso Intercrima dos Estados Unidos, leva um motor a diesel, cara. Leva um motor a diesel. Tá vendo como é que é grande o comportamento aqui? Tudo fechadinho. E... E é muito caro isso aqui. Chega a 10, 15 mil dólares, 14, 8. Conforme a marca aí que você vai instalar. Então, ele não é, tipo assim, por causa da neve, né, cara? Dá 30 abaixo de zero, dá 20 abaixo de zero aqui, onde a gente está aqui agora, em New Jersey. Então, tem que ter esse daqui, pro caminhão não ficar ligado. Que daí, esse motorzinho é a diesel também, mas gasta pouquinho diesel. Em comparação ao tamanho do motor do caminhão. Tá? O nosso aí do Brasil é a bateria, né? Então, é por isso que o caminhão fica ligado aqui, galera. Não tem como... Como é que você vai ficar 30 abaixo de zero com o caminhão desligado? Aí tem esse aparelho. Só que daí, quem não tem, não quer instalar, não quer gastar. Só que vocês têm uma comparação aqui. Quando vai trocar a lona de freio do caminhão, não tira a lona velha e aproveita aqui. Não aproveita nada. Isso aqui é lixo, é lixo. Troca o conjunto inteiro, galera. Vai tudo novo ali, entendeu? Não perde tempo. Não pode perder tempo, porque aqui a mão de obra é cara. Então, joga tudo conjunto novo ali, ó. Beleza, galera? Isso aqui agora é lixo. Não aproveita nada. Vai tudo pro lixo. E manda tudo novo ali, ó. Até as molinhas ali, tá vendo? Até as molas, até as molas vai nova, galera. Aqui é o escritório mecânico. Tá acertando aqui. Como eu ia falar em espanhol. E eu tô só assim, ó. Galera, a caminhão usada já tá chegando em viagem, né? Porque eu mostrei de manhã, não tinha todas aqui. É a caminhão do meu patrão, né? Aqui. Um. Esse aqui tinha ido cedo pra mecânica, já voltou. Aqui tá o brancão. Aqui tá o outro. Esse aqui tá na mecânica. E esse aqui também ainda não chegou. Beleza, galera? Galera, tô com o motorista do meu patrão. Carlão. Marcão. Eu já sou conhecido nesses vídeos. Já tá conhecido aí. Aí. Marcão tá aqui. Marcão. É o motorista mais velho, né? Da companhia. Mais velho aqui do Affly. Oito anos na companhia e você? Cinco. Cinco, tá vendo? Quando o patrão é bom, vocês vê que os motoristas não saem, né, Carlão? Claro. Sai pra onde? A teta tá boa, né? A teta tá boa, né? Tem que pode correr, né? Trabalho até do mesmo jeito em qualquer lugar. Vai trocar de uma pessoa e desconhece pra ir pra um lugar que você não conhece. Então, beleza, galera. Aí tá o motorista do patrão, contente com o trabalho, contente com o patrão aí. Ó a borracha, ó a borracha. Ó lá, ó o checão. Ó o checão. Ó o checão. Tá pesado, hein? Valeu, então. Valeu, galera. Esse caminhão que tá aqui, esse daqui não é do meu patrão, tá? Não é do meu patrão. Agora, essa carga é incrível, essa carga aqui. Isso aqui é lixo de Manhattan. Lixo de Nova York. Sai assim, ó. Empacotadinho, bonitinho e fedidinho. Que tá fedido e podre. Pena que o vídeo não mostra o cheirinho pra vocês verem como é que tá. Isso aqui é lixo, cara. Lixo de comida. Lixo desse que você tem na sua residência, que você coloca na frente da tua casa e o caminhão leva. Esse é o lixo, cara. Incrível, né? Vai tudo pra lá. Olha lá um pedaço rasgado ali. Lixo que vai de Nova York, vai pra Pensilvânia, vai pra Ohio. Esses caminhão, galera, anda uma média de 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros pra levar esse lixo. Chega lá, joga o puxão e volta pra trás e pega outra carga. Não falta serviço pra esse tipo de caminhão aqui, galera. Tá? O frete é muito bem pago. Por quê? Porque o caminhão anda no meio do lixão, ó. Tá vendo que estourada a gaveta do cara lá? O caminhão entra no meio do lixo, chega lá, a máquina vem e derruba isso aí pra baixo. Pra não ficar muito grande o vídeo, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, compartilha o meu vídeo, galera, pro nosso canalzinho crescer junto. Mecânica de hispano, brasileiro, russo, colombiano. Todo mundo frequenta essas mecânicas aqui em Newark, New Jersey. Beleza, galera? É nóis. Um abraço. Tamo junto.